Música Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical, onde estudaremos a lição de número 10, cujo tema é o poder da evangelização na família. Se esse vídeo tem edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo, não esqueça de deixar o seu like, clique no joinha, estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Seja bem-vindo! A lição de hoje é de suma importância para cada um de nós. Ao decorrer desta lição, é importante enfatizar que a nossa família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário. que nossos lares sejam uma extensão de nossas igrejas. Aquela famosa regra que é peculiar a cada um de nós e principalmente à liderança, àqueles que estão à frente de trabalhos na igreja, é importante relembrarmos que, primeiro, acima de tudo, nós temos o Senhor nosso Deus. O que deve vir à frente da nossa vida é o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, guarde isso, é a sua família. Em terceiro lugar, é a igreja. Muitos invertem esta regra. Às vezes colocam Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo e em terceiro a família. Não deve ser assim. Primeiro Deus, segunda família e terceiro a igreja. De que adianta ganhar muitas e muitas vidas para Cristo e ter a nossa família longe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que adianta ganhar o mundo inteiro, sendo que na nossa família nós não conseguimos ganhar nenhum deles para o Senhor Jesus Cristo. A nossa lição bíblica está com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25, aonde, no versículo 31, nós temos uma rica promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Porém, como crentes, temos que fazer a nossa parte. Orar em prol da nossa família, jejuar por ela e dar um bom testemunho, ser um exemplo e, consequentemente, anunciar o Evangelho da Salvação às boas novas. Claramente, nessa lição, nós devemos incentivar os nossos alunos a realizarem um importante papel no seio da família, que é o culto doméstico em seus lares. Algo que vem desaparecendo ao decorrer dos dias, e, infelizmente, em muitas famílias. E encontramos, então, famílias desestruturadas, que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a sua palavra, que não têm compromisso com nada. Mas o líder da família, o sacerdote do lar, que conduz a sua família debaixo da graça de Deus, procurando sempre fazer o culto doméstico no seu lar, orando com a família, louvando com a família, falando do amor de Deus com a família, com certeza este lar será uma extensão da sua igreja. Então, a pergunta nestas lições, ou nesta lição de hoje, é você tem cuidado com o zelo de sua família? Você tem sido um evangelista em seu lar? Então, se você tem sido um evangelista, se você tem zelado pela sua família, você não terá nenhuma dificuldade para falar a respeito deste importante tema que vamos tratar a partir de agora. A lição de hoje, que é de suma importância para nós, chegaremos à conclusão no que está registrado em Josué 24, versículo 15, quando Josué toma uma posição diante do povo, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto bíblico em classe nos fala a respeito da segunda viagem do apóstolo Paulo. A obra missionária que ele fazia, juntamente com Silas e seus companheiros, se deu em uma nova etapa da igreja. Pois, a partir do capítulo 15 de Atos, quando a igreja se reúne num concílio em Jerusalém para tomar uma séria decisão no relacionamento de judeus e gentios concernente ao Evangelho e com respeito à circuncisão. Foi tomada uma decisão no concílio e nós vamos ver que Paulo e alguns companheiros ficaram com a responsabilidade de levar esta decisão do concílio às igrejas. Portanto, Paulo visitou dezenas de igrejas levando aquele decreto em suas mãos, do qual a Bíblia vai nos dizer no capítulo 15 de Atos, versículos 28 e 29, qual foi a decisão daquele concílio. No capítulo 16, e versículos de número 4, a Bíblia diz que Paulo e seus companheiros iam passando pelas cidades e lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Mas, nesta nova etapa da vida de Paulo na obra missionária, do qual está unido a ele Silas e também Timóteo, do qual Paulo quis que Timóteo o seguisse e foi um excelente obreiro na obra do Senhor, a partir do versículo 9, nós vamos entender que o Evangelho ele toma um novo rumo na história da igreja. Porque Paulo, embora querendo ir avançar para o sul ou para o norte, o Espírito Santo lhes impediu para que eles tomassem uma decisão de ir para a Ásia. E o Espírito Santo também não permitiu nem que eles fossem para Bitínia. E, sendo assim, eles ficaram em Troade. E foi em Troade que Paulo teve uma visão de noite e ele entendeu qual era a direção do Espírito Santo. Então, essa visão de Paulo e a sua viagem seguindo de Troade para Neápolis, conforme o texto está nos dizendo, abriu caminho para o Evangelho chegar às civilizações do Ocidente. Um pequeno passo de Paulo tornou-se um grande salto para o cristianismo, sendo anunciado no Ocidente ganhou um novo ânimo em Filipos na Macedônia e chegou até a Europa e, por fim, permeou todo o hemisfério ocidental. Nós vamos perceber que, a partir do momento que Paulo entendeu que o Espírito Santo quis que ele fosse para a Macedônia, eles viajaram de Troade, que era uma cidade portuária da Ásia Menor, próxima à antiga região de Troia. Passando por Samotrácia, eles chegaram em Neápolis, e Neápolis significa cidade nova. Era nela que ficava o porto de Filipos. Filipos, que recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, era uma colônia romana leal ao Império Romano. A própria cidade foi organizada pelo Estado de Roma e funcionava como um ponto militar. A cidade, provavelmente, era habitada por veteranos de guerra que haviam recebido os direitos de cidadão romano. Naturalmente, essa colônia tinha um governo autônomo e estava isento de tributos e impostos. E por causa de sua proximidade com o mar e com as maiores estradas da Europa, Filipos era o centro comercial da Macedônia. A influência que ela exercia em toda aquela região fazia dela um ótimo lugar para o início da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme o texto nos diz no capítulo 16 de Acre, é ali que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela adivinhando, as pessoas lhe davam muito dinheiro. Segundo ao que Lucas está descrevendo, a descrição da jovem que o evangelista Lucas faz neste versículo, no capítulo 16, versículo 16, indica que esta jovem tinha um espírito maligno, que era conhecido como um espírito de Piton. Piton era uma serpente mitológica morta por Apolo que tirou dela o dom de adivinhação e, às vezes, assumia a sua forma. Apolo ficou conhecido como Apolo Piton. Quando se dizia que alguém tinha um espírito de Piton, isso significava que ele era dominado por uma força maligna. Ao que parece, aqueles que conheciam aquela jovem não achavam que ela era louca ou uma jovem enganadora. Pelo contrário, eles viam a sua habilidade de prever o futuro como algo genuíno e as pessoas pagavam a jovem para fazer adivinhação, o que rendia muito lucro aos seus senhores, conforme diz o texto bíblico. Então, essa prática era muito popular na Grécia, principalmente em Corinto. O principal santuário de Apolo ficava em Delpe, além do ínstimo de Corinto. Quando Paulo pregava o Evangelho em Filipos, esta jovem saiu acompanhando Paulo e Silas. E no versículo 17 diz e esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E diz o texto do versículo 18 e isto fez ela por muitos dias. E Paulo ficou perturbado com aquilo e ele então ordena que aquele espírito maligno saia dela em nome de Jesus e aquela jovem foi liberta. e foi por este motivo que Paulo e Silas foram levados aos magistrados. A Bíblia diz que a multidão levaram à praça a presença dos magistrados dizendo estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar visto que somos romanos. E sendo assim eles foram açoitados e lançados na prisão. Foram acorrentados. mas lá na prisão com todo aquele sofrimento Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor quando lá perto da meia-noite a Bíblia diz que houve um terremoto naquela prisão e as cadeias se quebraram. O carcereiro que ali tinha responsabilidade de todas aquelas prisões ele entrou em desespero. A Bíblia diz que o carcereiro devido ao tremor ele ficou desacordado mas quando ele acordou e viu as portas da prisão todas abertas ele tirou a espada e quis se matar e de imediato o apóstolo Paulo clamou a ele com grande voz não faça isto não faça isto porque todos aqui estamos ou seja que Paulo queria dizer ninguém fugiu estamos aqui e sendo então pedindo luz saltou dentro e todo o tremor aquele homem carcereiro ele se prostou diante de Paulo e Sila então ele pergunta o que é necessário para que eu seja salvo certamente que aquele carcereiro ele seria condenado a morte pois se todos os presos fugissem ele seria condenado a morte mas veja o trabalhar de Deus na vida deste homem como que ele poderia se reconciliar com Deus a resposta de Paulo e Silas foi muito simples creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa no livro de Deuteronômio capítulo 6 os versículos 6 7 e 8 nós vamos encontrar uma palavra de suma importância concernente a família quando o Senhor Deus através de Moisés instrui o povo israelita de como eles deveriam se portar em relação a Deus passando a mensagem divina e ensinando os seus filhos na presença do Senhor diz o texto e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos versículo 9 e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas é interessante que um pai israelita ou um pai judaico era um homem de diálogo estava sempre conversando com seus filhos durante todo o dia durante as refeições durante o trabalho durante as atividades sociais durante o descanso noturno enfim o diálogo é de suma importância para um líder do lar em relação aos filhos então nessas famílias não faltava diálogo todos eram muitos amigos deste modo o pai passava aos filhos com muita facilidade todas as convicções religiosas é incrível a noção de educação que tinha um judeu no período bíblico com certeza era uma consequência da observância das leis dadas por Deus através de Moisés pois os pais judeus davam às crianças a possibilidade de crescerem de modo muito sadio e com base nesse texto de Deuteronômio nós vamos perceber que Moisés enfatiza e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te ou seja a revelação de Deus seria uma coisa tão importante para uma família dedicada ao Senhor que os mais velhos poderiam sim falar de forma natural do seu Criador enquanto estivessem desempenhando outras atividades então o diálogo entre pai e filhos era normal nós vamos ver que Moisés diz no versículo 8 também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os seus olhos nos anos posteriores os judeus interpretaram literalmente essas instruções dadas por Moisés porque eles orientaram os homens a usarem os filactérios o que que eram os filactérios eram pequenas caixas de couro quadrangulares contendo pergaminhos com passagens das escrituras os judeus atavam uma na cabeça e uma no braço esquerdo durante a oração da manhã então eles ao passar dos anos orientaram a usarem os filactérios quando eles orassem em todo caso a ideia era as leis de deus estarem na mente e na mão das pessoas o tempo todo havia também um ensinamento na época na época e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas por quê porque no costume judaico é comum fixar uma pequena caixa chamada mesuzá nos batentes das portas dentro dela é colocado um pequeno rolo aonde está escrito o texto de Deuteronômio capítulo 6 dos versículos 4 a 9 capítulo 11 versículos 13 a 21 e também ali está o nome do Deus que ele serve El Shaddai glória a Jesus então veja a grande importância de hoje nós assumirmos esta responsabilidade como pais dialogando com os filhos e lhes ensinando em todo o tempo a nossa a nossa lida espiritual passando para eles o conhecimento de Deus comentarista pastor Claudio Lourde Andrade vai nos dizer na lição que em nossa casa as bíblias usinários e os livros cristãos devem estar sempre visíveis e ao alcance das crianças tem uma grande importância a leitura bíblica para as crianças brincadeiras que nos ensinam como temer reverenciar a Deus é muito importante as crianças prestam muita atenção no que falamos e no que fazemos lembre-se disso em nossa lição no segundo tópico vai nos falar sobre evangelizando o cônjuge evangelizando o cônjuge isto porque existem famílias cujo marido serve ao Senhor e a esposa não existem famílias cuja esposa serve ao Senhor e o marido não na igreja quando olhamos de forma panorâmica percebemos a dificuldade que muitas irmãs tem de estar na igreja servindo ao Senhor porque os seus maridos ou o seu marido não é crente não serve a Deus mas o que que a Bíblia nos fala com respeito a isso quando um serve a Deus e outro não o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Corinto em sua primeira carta no capítulo 7 a partir do versículo 12 ao 14 Paulo diz assim mas aos outros digo eu não o Senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido veja que conselho de Deus o apóstolo Paulo está dando a família especialmente ao casal quando o apóstolo Paulo diz no versículo 14 que completando a ideia de que não se deve deixar um o outro não se deve haver divórcio porque um serve a Deus o outro não ele está dizendo que o marido descrente ou a mulher descrente é santificado ou santificada um pelo outro o principal significado de santificado é separado aqui nesse texto o termo se refere a situação especial de que a esposa ou o marido incrédulos desfrutam quando seu cônjuge é cristão sendo expostos aos ensinos de Deus então se a mulher é cristã e o marido não ele está sendo santificado por ela pois ela tem e leva consigo os ensinos da palavra de Deus e vice-versa posto isto o apóstolo Paulo também vai dizer escrevendo a igreja de Éfeso quando ele escreve a carta aos Efésios no capítulo 5 a partir do versículo de número 20 22 ele fala da sujeição da mulher ao marido da submissão da mulher ao marido assim como Cristo ou a igreja é submissa a Cristo não é? ou seja veja a importância que se dá quando tratamos da família da esposa em relação ao marido para estarmos seguros de não interpretarmos mal o conceito de liderança no casamento como o direito do marido de prevalecer sobre a esposa o apóstolo Paulo especifica que em Efésios no capítulo 5 versículo 22 a partir do versículo 22 ele especifica de que maneira a liderança do marido deve ser revelada especificamente o marido é o cabeça como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse ou seja a liderança no casamento deixa claro que o papel do marido é semelhante ao de Cristo de sustentar de proteger de proteger sua esposa encorajando-a em direção ao crescimento pessoal e espiritual então nos comentários da nossa lição vamos tratar trazendo o esposo a Cristo e trazendo a esposa a Cristo como trazer a esposa a Cristo primeiro amando-a como Cristo amou a igreja segundo coabitando com entendimento o conselho que Pedro dá em sua primeira carta no capítulo 3 versículo 7 e como trazer o esposo a Cristo primeiro se sujeitando a ele sendo submisso ao marido ganhar o esposo para Cristo pelo seu porte cristão quando falamos de porte cristão com certeza a esposa será revelada em palavras brandas com bom humor atos de bondade decisões inteligentes essas qualidades devem seguir a vida de uma mulher cristã que queira ganhar o marido para Cristo uma esposa deverá ganhar o marido para Cristo sem palavras como assim em silêncio porque o exemplo fala mais do que palavras né existem mulheres cristãs que irritam seus maridos é o chamando requerendo que ele venha para a igreja e isto não dá certo então tem que ser sem palavras a mulher também poderá conquistar o marido para Cristo com a sua beleza interior isto não quer dizer que a esposa não vá se arrumar para o marido a esposa deve sim estar muito bem arrumada todos os dias para o seu marido porém o adorno capaz de conquistar o marido para Cristo é um espírito manso e quieto que não se abala com as circunstâncias adversas da vida que vive em contentamento se contenta com aquilo que tem com aquilo que Deus dá e também a gratidão e lembre-se em uma família a postura e o comportamento de um cristão dado como exemplo fala muitas vezes muito mais do que palavras que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima Música Música Música